Hoje vai rolar um evento com o Rexona e adivinha quem é o apresentador? Junto com o Rexona está o Now United, que é um grupo de 14 integrantes, 14, que eles dançam, cantam, tudo maravilhosamente bem. Esses 14 integrantes, cada um deles, são de um lugar diferente do mundo. Então vai ser uma coisa bem legal, bem divertida e bem diferente de fazer. Estou ansioso. As perguntas já estão aqui, ó. Esse lugar é muito grande. Lá estão os convidados, eles vão entrar daqui a pouco para a entrevista, para a coletiva, que eu vou apresentar, estou empolgado. Mas esse lugar é muito grande porque é um estúdio de dança que a Rexona fez. Aqui, por exemplo, eles montaram agora, mas é um estúdio de dança para treinar até quinta-feira, que fica aberto ao público. E tem mais dois, dois outros lugares enormes também para a dança e que vai rolar várias atividades. Várias coisas rolando aqui. Antes da gente começar o papo, vamos fazer aí prévias apresentações. Meu nome é Federico De Vito, eu sou argentino com o coração brasileiro, criado no Brasil desde, sei lá, que é um país por gente tão brasileiro, né, gente? Certo, eu sou argentino. Ok, mas eu vou tentar coxinha. Coxinha, só o que é bom. Coxinha, só o que é bom. Oh, meu Deus. Então, para depois, brigadeiro, pão de queijo, o que mais? É tão simples. Oh, por favor, hoje, às 8h30. Gente, é português. É difícil. Hoje à noite, às 8h30, a gente vai lançar... Hoje à noite, às 8h30, a gente vai lançar... Foi tão legal. Foi mio aí. O que é isso? O que é isso?